E a apresentação da coreografia lambada com os alunos de jazz, turma 6 da professora Ana Mendes. A lambada é um gênero musical com origem na região norte do Brasil, mais especificamente no estado do Pará nos anos 80. Tem como base o carimbó e a guitarra. Foi influenciada por ritmos como a cúmbia e o merengue. Senhoras e senhores, com vocês, sob a direção da professora Ana Mendes, a apresentação dos alunos de jazz, turma 6 do Centro Estadual de Convivência da Família, Padre Pedro Vinola, com a coreografia lambada. Uma forte salva de palmas! A apresentação dos alunos de jazz, turma 6 do Centro Estadual de Convivência da Família, com a coreografia e a apresentação dos alunos de jazz. A apresentação dos alunos de jazz, turma 6 do Centro Estadual de Convivência da Família, com a coreografia e a apresentação dos alunos de jazz, turma 6 do Centro Estadual de Convivência da Família, com a coreografia e a apresentação dos alunos de jazz. A apresentação dos alunos de jazz, turma 6 do Centro Estadual de Convivência da Família, com a coreografia e a apresentação dos alunos de jazz. Nunca me estarei ao meu coração Por um dia brinchante foi rei A recortação vai estar com o velhão de novo A recortação vai estar com sempre ao continuo Chorando estará ao lutar de novo E um dia não soube cuidar Canção de estoura, melodia de novo Um momento que fica no ar A recortação vai estar com o velhão de novo A recortação vai estar com o velhão de novo A recortação vai estar com o velhão de novo A recortação vai estar com o velhão de novo Manguei humilde, sim, e senti voe esse lugar Se quitarmos, corte-se, desce morrer, e buscou dos lados Mãe o rei, são como o armo, dá 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 Volem as igrejas de novo Eles têm diante uma teclinha E esquecer das sonhas com você, desse jeito eu sei que será Teres que te morrer por você, só uma coisa que pode virar Santo Lá, 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 Lá Santo Lá, 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 Lá Santo Lá, 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 Lá Santo Lá, 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 Lá Com jeitinho, peguinho, peço, 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 peço Teve o estúdio, peço, 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 O que é isso? 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 O que é isso?